Olá, boa tarde, agora são 3 horas e 41 minutos. Hoje é segunda-feira, 26 de setembro. Confira comigo algumas das notícias do dia. O ex-ministro Antônio Palocci é preso pela Polícia Federal na manhã de hoje. A operação faz parte da 35ª fase da Lava Jato. Palocci foi detido no apartamento dele, na cidade de São Paulo, e será levado para Curitiba. Ele foi ministro da Casa Civil no governo Dilma e ministro da Fazenda no governo Lula. Segundo a polícia, há indícios de uma relação criminosa entre o ex-ministro e o grupo Odebrecht. O Ministério das Cidades desautorizou a Caixa Econômica Federal a usar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, no programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com a instrução normativa, publicada hoje no Diário Oficial da União, a medida atende às exigências do Tribunal de Contas da União. No ano passado, o tribunal considerou que o governo violou a Lei de Responsabilidade Fiscal. E para os fãs de Star Wars, a Netflix anunciou que vai disponibilizar um acervo especial, com diferentes conteúdos da franquia. Além dos seis primeiros filmes da saga, séries, animações e documentários também poderão ser assistidos. O conteúdo deve ser disponibilizado a partir do dia 2 de outubro. Este giro fica por aqui, mas daqui a pouco voltamos com mais notícias para você. Continue ligado na nossa programação e nas nossas redes sociais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho